E aí, porcada, beleza? Web Rádio Porco chegando na área, é isso aí, chegando junto. Quem chegou agora no canal, deixa aquele like, se inscreva aí, pra fortalecer ainda mais aí a Web Rádio Porco, a rádio de palmeirense pra palmeirense, hein, porcada. Hoje aí tem alguns assuntos da hora, hein, nesse vídeo aí. É a primeira coisa que eu vou falar, né, depois eu vou falar sobre a novela mais chata do ano de 2020. Mas depois, viu, porcada, meu, vou dar risada, hein, cara, se aconteceu o que eu tô pensando aí, vou dar risada. Vai ser osso, hein. Porcada, né, o site Globo.com, né, só pra variar, né, eles, né, soltaram aí uma, meu, nota de capa lá da Globo.com, né, ranking dos maiores públicos, né, do campeonato, né, desde 1969, né. E, lógico, né, tá dando, né, como o Flamengo, né, em primeiro lugar, né, disparado com, né, sei lá, meu, muito... É, lógico, né, tem mais torcida, né, mas isso aí também não fala, né, lá no Nordeste, Norte e Nordeste, né, tem o primeiro ou o segundo time e é o Flamengo. Então, né, não, torço, vai, né, sei lá, pro Ceará e Flamengo, Flamengo e não sei quem, né, aí fica mais fácil também, né, porcada. Mas fora isso, né, o que me deixa, assim, meio, é, encucado, né, porcada, porque, assim, né, deveria ter uma média, né, uma média, é porque eles falam como média de... média de jogos, né, média de jogos, né, média de jogos não, jogos em casa, né. Então, veja, né, em primeiro lugar tá o Flamengo, né, segundo lugar, o Curica, né, o Curica em segundo lugar, terceiro lugar, o Atlético Mineiro, né, em quarto lugar, o Palmeiras, né, mas, lógico, eles nem colocaram o nome do Palmeiras mais uma vez pra ver que a inveja que eles têm do Palmeiras é coisa de louco. Então, realmente, né, não mostram ali na capa, mostram, né, os três, depois mostram o incrível Bahia. Sempre mostram o Bahia, né, igual aquele vídeo que eu gravei, né, acho que dois vídeos atrás ou três vídeos atrás, né, mostrou ali, né, também o Flamengo, Bahia ali, né, não sei porquê, né, o símbolo do Bahia, né, logo atrás do Flamengo, hoje é a mesma coisa, depois mostrou a equipe do Bahia, não, a torcida do Bahia está à frente do São Paulo, não sei, né, do Grêmio, não sei o quê, beleza. Só que tem que ter uma média nisso aí, né, porcada, porque o Flamengo tá certo, tá na frente, bacana, tá na frente, só que ele tem 41 jogos, 41 jogos em casa a mais que o Curica, por exemplo, né, e depois não mostra, né, quantos jogos em casa o Flamengo tem a mais que o Atlético Mineiro, por exemplo, quantos jogos em casa ele tem a mais, né, que o Palmeiras, por exemplo, isso aí eles não mostram, né, só mostrou que tem 41 jogos a mais que o Curica, por exemplo. Aí, como que vai fazer essa conta, né, se tem 41 jogos a mais que o segundo, lógico, né, lógico, vai ter mais público, né, então deve... Essa conta deveria sair uma média, né, tantos jogos, né, porcentagem de público, né, com tantos jogos a mais, mas não, colocaram tudo e beleza, tem mais, tem mais torcedor, tem mais público desde 1969, aí fica muito fácil, né, aí fica muito fácil, porque imagine você, se o Corinthians, né, já joga muito mais em casa, né, imagine antigamente quando, né, não tinha mando de campo, né, poder, né, vender mando de campo, era tranquilo, né, não tinha nem regra, se hoje já não tem tanta regra, né, vende mando de campo a rodo, imagine antigamente, vai em 1969, imagine década de 70, 80, né, até 90, não me lembro tanto, mas devia ter a rodo, cara, aí os caras me colocam essa, essa, esse ranking, não, mas tem que ser um negócio sério, né, tem que ser um negócio sério, porcada, né, é um site, né, entre aspas, sério, porcada, mas, né, como sempre, como sempre, é sempre tendencioso, então, se é sério, beleza, coloca lá, né, quantos jogos cada um fez em casa, né, nesse, nesse período, não tem, não tem, né, e eles pegaram no, vamos ver aqui, eu marquei aqui, fiz uma colinha, né, no, é, Verminosos Futebol Clube, eles pegaram esse, esses dados, né, entrei lá no site, legal, no site ali, parece que comandado por flamenguistas, me parece, não sei, mas me parece por flamenguistas, então, aí já vê, né, o conteúdo, né, é pra você colocar dentro de uma mídia, teoricamente, séria, e não é, hein, porcada, então, mais uma vez, né, mais uma vez, né, se for sério, pega o número de jogos, cada um, quantos jogos fez em casa, tal, quantos jogos no Palmeiras fez em casa, tal, aí, tudo bem, tira uma média de público, porque aí, senão, não dá certo, não dá certo, né, complicado, certo, porcada, novidade de hoje, né, o Palmeiras, aí, parece que entrou em contato com o Léo Santos, aí, um volante do Goiás, que eu já tinha falado faz tempo, né, eu fiz um vídeo em dezembro, falando sobre o Léo Santos, né, e o lateral, também, lá do Goiás, né, então, realmente, faz tempo que eu fiz esse vídeo, mas parece que esquentou de novo a negociação, só que, meu, né, estão falando em mandar o Jean, né, e o Angulo, cara, com o empréstimo, o Jean é indefinitivo e Angulo como empréstimo, aí, não, né, porcada, acho que o Jean, tudo bem, né, o Palmeiras tem que, meio, não se livrar dele, mas, né, repassar aí, que é uma grana aí que o Palmeiras tá pagando e o jogador, né, não tá jogando, mas Angulo, não, eu quero ver o Angulo no Palmeiras, quero ver o Angulo aí, né, fazendo jogos pelo Palmeiras, né, ele que se machucou lá na seleção colombiana, então, eu quero ver isso, né, então, meu, manda o Jean, manda uma grana, manda outro jogador aí, né, sei lá, pro Goiás, porque, acho que é melhor, né, que o Angulo, eu quero ver jogar, né, um empréstimo do Angulo, não, acho que dá pra jogar pelo Palmeiras assim, o Angulo, certo? Então, essa novidade aí do Léo Senna, volante do Goiás. E a novela Rony continua, né, porcada, agora, parece que o Atlético Paranaense aí, né, chegou perto também com a grana, né, que o Palmeiras ofereceu de renovação, né, de, aliás, renovação não, ele tem um contrato até 2021 pra continuar, né, então, uma prorrogação de contrato, né, com melhora de salário pra ele continuar lá no Atlético Paranaense. Se isso acontecer, hein, porcada, eu vou dar risada, hein, cara, que tem gente aí que já tinha fechado Rony no Palmeiras há duas semanas atrás, aí não, hein, porcada, aí complica, hein, porcada, certo? TV Palmeiras Play, tamo junto aí, conteúdo sempre da hora, verdão sempre, também é isso aí, com o Júlio, sempre fazendo, né, notícias corretas, é isso que tem que fazer a mídia palestrina, né, a mídia, né, correta. É isso aí, Palmeiras MSV com o Flaviano, tamo sempre junto, Visão Alviverde, valeu, Josino, tamo junto, Visão Palmeirense com ele, o Henrique, valeu, aqui é Parmeira com o Fabinho, valeu, porcada, tamo junto, Web Rádio Porco, de palmeirense pra palmeirense, prestigiem a mídia alternativa palmeirense, a mídia séria, tamo junto, valeu!